Não obtive sucesso até testar o 17º produto. Eu usava aquilo como combustível. Eu validava cada vez mais na minha cabeça que aquilo ia dar certo. Eu ia fazer muito mais que eles, eu ia procurar, fazer pelo meu ali, ia fazer mais resultado, né? Com estratégias, nem que eu precisasse criar essas próprias estratégias. Foi de primeira ou, tipo, levou um tempo, assim, tu testou vários produtos e tal? Como é que foi esse? Quanto tempo demorou até tu vai ter aquela primeira venda, aquele primeiro catinho lá? Eu testei vários produtos, velho. Eu me lembro, ó, o primeiro, um aparador de cera de ouvido, que eu até afetuei uma venda dele. Aí, segundo, testei um corretor de joanete, tipo, um separador de dedos. Deixa eu lembrar outro. Ah, um escorredor de pia, sabe? Então, tipo assim, todos os produtos, e na época era Facebook Ads, né? Aí eu testava tudo no Facebook Ads, e não obtive sucesso até testar o 17º produto. 17º? Foram 17 produtos até... Até dar certo. E não pensou em desistir? Não. Só sabia que uma hora ia chegar? Sabia, sabia. Não, e eu ainda contei com o apoio da minha mãe. Ah, então. Contei com o apoio da minha mãe. Eles, tipo, desde que você começou, eles já apoiaram sempre? Minha mãe, principalmente. É? Massa. Mas eu não... Eu sempre tive aquele pensamento muito mais de julgar, porque meu pai não me apoiava, enfim. Mas, é... Velho, hoje eu entendo, porque a realidade é muito distante. Como é que você vai chegar lá e vai falar pro seu pai que você quer fazer milhões pela internet, trabalhando de casa... Não existia isso na época deles, né? Na empresa enxuta. Aham. Então, tipo... Sozinho, basicamente. É. Como é que você vai falar isso pro seu pai ou pra sua mãe? É difícil eles aceitarem? É, naquela época também ainda não tinha tanta gente que tinha feito sucesso que você podia mostrar que seria possível, né? Você só tinha que correr atrás e mostrar resultado. Exatamente. Mas é aquilo. Sempre que eu vi um resultado astronômico, tipo, eu via a galera, pô, naquela época, sei lá, faturando 40, 50 mil reais no dia, eu falava assim, velho, eu usava aquilo como... Combustível. Combustível. Combustível porque eu sabia que ia dar certo. Eu validava cada vez mais na minha cabeça que aquilo ia dar certo, sabe? E que mesmo se eles não atingiram os resultados de 90, 100 mil, 120 mil reais em vendas no dia, eu ia atingir. Top. Eu ia atingir. Eu ia fazer muito mais que eles, eu ia procurar fazer pelo meu ali, ia fazer mais resultado, né? Com estratégias... Nem que eu precisasse criar essas próprias estratégias, eu faria mais, sabe? Porque eu sou de BH, pra quem não sabe. E lá surgiu uma onda de meninos muito novos, que também, né? Jovens muito... Tinha acabado, literalmente, de iniciar na internet, que já estavam começando a ter resultados, né? Então, fico me conectando com essas pessoas até esse 17º produto. Aí, quando eu comecei a fazer uma caixa, né? Mais robusto, eu comecei a investir também em conhecimento, que eu acho que é primordial isso. Sim. Sim, primordial. Sim, sim.